Xarope expectorante caseiro, trata gripe, limpa os pulmões e elimina todo o catarro. Com a chegada do outono e inverno, estações em que o tempo fica seco e as temperaturas amenas, é comum as pessoas sofrerem com problemas respiratórios. Essa condição atinge todo o sistema respiratório, provocando inflamações, infecções e dificuldades na respiração, e quando esses problemas atacam, a maioria das pessoas recorre à farmácia em busca de um medicamento para aliviar os sintomas. Porém, quando leves, podem ser tratados em casa, com remédios naturais, e certamente um dos melhores para aliviar problemas como a tosse, gripe e resfriado é este xarope caseiro. Ele possui propriedades expectorantes, que ajudam a eliminar as secreções presentes nas vias aéreas. Até mesmo inflamações na garganta e nos pulmões podem ser tratadas com ele. Ingredientes 3 colheres de sopa de guaco 3 a 4 raminhos de hortelã 1 pedaço de gengibre, 3 centímetros ralado 1 limão 1 meia cebola com casca 2 dentes de alho com casca 1 pau de canela em rama 10 cravos da índia 1 xícara de açúcar mascavo 3 colheres de sopa de mel 400 ml de água filtrada ou mineral Modo de preparo Em uma panela, coloque o açúcar mascavo, a canela, o cravo da índia, o gengibre ralado e a cebola cortada em pedaços com a casca Leve a panela em fogo médio e mexa os ingredientes até o açúcar derreter bem Em seguida, coloque a água e deixe ferver por 20 minutos em fogo baixo Cuide para não queimar Mexa e deixe ferver com a panela tampada por mais 2 minutos Desligue o fogo, adicione o guaco, a hortelã, o suco de limão e misture bem Tampe a panela, deixe em infusão até esfriar e coe, reservando apenas o líquido Depois, adicione o mel, misture e coloque o xarope em um pote de vidro esterilizado Conserve em local seco e fresco por até 15 dias Tome uma colher de sopa 3 vezes ao dia Se você é diabético, não se recomenda consumir o xarope, pois contém mel e açúcar Curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo Tome uma colher de sopa 3 vezes ao dia